Rápido A água pura de mim é a mesma sensação O relógio não esqueceu de mim Mas eu ainda me sinto a mesma Eu sei que já não é assim Eu sei que já não é assim A rotina envelhece mais Que todos os cigarros E a minha vida passa mais Rápido que os carros se vão E ainda procuro em cada rua Que eu viro O mesmo lugar E ainda procuro em cada rua Que eu viro Ainda encontrar Os mesmos braços O mesmo lugar Os mesmos braços O mesmo lugar Os mesmos braços Os mesmos braços Se inscreva no canal 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 Se inscreva no No Se inscreva no canal E... 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 Eu volto pra casa com a pressa de quem sabe que vai voltar A sair Respiro com calma e tento acalmar e me mandar Fogada Eu tenho tanto pra pensar E tanta coisa pra fazer Que os carros passam buzinando E o barulho me faz esquecer de tudo Não tenho pressa pra acordar Deixei meu ovo relaxar então Me perco dentro de mim Me perco dentro de mim Não tenho pressa pra chegar Deixo meu corpo se entregar E ainda lembro o que existe dentro de mim O que existe dentro de mim E ainda lembro o que existe dentro de mim Não tenho pressa pra acordar Deixo meu ombro relaxar então Me perco dentro de mim Me perco dentro de mim Não tenho pressa pra acordar Deixo meu corpo se entregar E ainda lembro o que existe dentro de mim O que existe dentro de mim O que existe dentro de mim E ainda lembro o que existe dentro de mim O que existe dentro de mim E ainda lembro o que existe dentro de mim Oh, 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 oh A poluição Só serve pra mostrar O que há dentro de mim Feche os meus olhos E o céu continto Que as luzes da cidade vão se acender Mais uma vez O que me resta pra dizer Me salva pra pensar em tudo que eu sinto Mais uma vez Mais uma vez Tudo em que eu sinto Mais uma vez Tudo em que eu sinto Mais uma vez 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 Os meus olhos se acreditam Que as luzes da cidade vão se acender Mais uma vez O que me resta pra dizer Me salva pra pensar em tudo que eu sinto Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Tudo em que eu sinto Mais uma vez Tudo em que eu sinto Misericórdia 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Só serve pra mostrar o que há dentro de mim Feche os meus olhos e eu contigo Que as luzes da cidade vão se acender Mais uma vez O que me resta pra dizer Me só vou estar pensando em tudo que eu sinto Mais uma vez Mais uma vez Tudo que eu sinto Mais uma vez Tudo que eu sinto Mais uma vez 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 E eu acredito que as luzes da cidade vão se acender Mais uma vez O que me resta pra dizer Me salvará pensando em tudo o que eu sinto Mais uma vez Mais uma vez Tudo o que eu sinto 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 Mais uma vez Tudo o que eu sinto